O que é a boa de hoje? Festa na Floresta da Cabana E aí, quem tá com o endereço da festa? Peraí, peraí, eu vou ligar meu GPS, a gente resolve isso rapidinho Para, Paulinho, para! O que foi? As meninas não filmam? Aonde? Lá! Dois mortos, uma sobrevivente e um desaparecido É só ela voltar que essas coisas começam a acontecer Fechei o celular, perdi ele na floresta Tudo gravado no celular da vítima É você, cara! Alex, cadê você, hein? Ele pode estar na floresta, ele pode estar machucado Você conhece essas duas jovens aqui na foto, não é? São as mesmas garotas da estrada Deixa eu te explicar Deixa eu te explicar, mãe! Todo mundo morreu na floresta Essa força vale para o bem e para o mal E você, Diana, ainda não sabe se proteger Entra no carro, Marcinha, entra no carro! Verde se me dá ideia Obrigado.